Começou o novo duelo, solteirões que tá mandando Morena jogando, lourinha jogando Parabéns, dovinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, lourinha jogando Parabéns, dovinha, tu ganhou troféu do ano Du-du-du-du, du-du-du-du-du-du Pra mim você é a número um Du-du-du-du-du, du-du-du-du-du Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Começou no mundo, ela é o Zé Cantor que tá mandando Começou no mundo, ela é o Zé Cantor que tá mandando Morena jogando, lourinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o Tampéu do ano Morena jogando, lourinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o Tampéu do ano Dumb, 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 dumb Pra mim você é a número um Dumb, 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 dumb Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um E vem, e vem, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe Black CDs Metalúrgica do botão, essa é a show Vai, vai, espetinho, 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 Zé do Arrasto Eu separei, voltei, passa a cadeia de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, passa a cadeia de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Carreta do doutor, Lívia da Penta Campeão, posto de som Tem um grande supermercado Olha que a gente não deu certo, eu já não aguentava mais Essa briga aí, se para, vai e volta nesse índice Toda hora, olha e volta, fica e chora Eita, que saudadezinha do meu tempo Eu vivi em paz, só tudo acabado Tá precisando emprego, por viva a liberdade Adeus pra minha ex Eu separei, voltei, passa a cadeia de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, passa a cadeia de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Olha que a gente não deu certo, eu já não aguentava mais Essa briga aí, se para, vai e volta nesse índice Toda hora, olha e volta, fica e chora Eita, que saudadezinha do meu tempo Eu vivi em paz, só tudo acabado Tá precisando emprego, por viva a liberdade Adeus pra minha ex Eu separei, voltei, passa a cadeia de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, passa a cadeia de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque vida de solteira é mais gostoso A morena chega, se balança Balança, alegreia Pronto, e aí do Calviu, toca o vaqueiro rei É tudo um paredão de pera do Ceará Grava, juninho mix Lô do Ceneis E de Ceneis, de São Miguel Salão Estilo Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Black Cidez Black Cidez E se eu despeio minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Repita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que passar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai E se eu despeio minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor, se você baixa dos lençóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza eu tenho que passar além de eu que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Só de dar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Eu sou o amor da sua cabeça Tá bom, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba, é só abençoa Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Outra padecer! Se é solteiro, esse Zé cantou! Tchau! Só porque viram sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Só porque viram sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não É só um corpinho bonito, ela também tem coração Bora João Pessoa, tô chegando Bora meu patrão frascinando, bora No Lovina, vai ser mais ou menos assim Chega, chega Olha o pecado, olha o subi, vai na batida Black Cediz Black Cediz Olha só um filme bonito, ela também tem coração Dona Maria Deixou namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus que eu me jogou fora do céu Olha o forró Carreta do nosso irmão De camisa larga, de boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta mais Vai ter dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela vai falar que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o dom pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus criou e jogou fora do céu É pra dançar forró dela e cantou E desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta mais Vai ter dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela vai falar que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o dom pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus criou e jogou fora do céu Dona Maria, deixa eu namorar ela Oh mãe, oh mãe, agora eu vou acertei A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu vou acertei A minha atua é melhor do que a ex Oh, o maqueiro rei, diz o Júlio Forró Uh, uh, uh Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Meu parceiro Michel's Produções Cozinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro Mas o meu coração já tá com a nova dona Começa, eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é pá Oh mãe, oh mãe, agora eu vou acertei A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atua é melhor do que a ex É pra dançar, é pra dançar Chega, se balança Cozinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro Mas o meu coração agora tá com a nova dona Começa, eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é pá Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atua é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atua é melhor do que a ex Tô ouvindo de longe esse toque do faredão Tô ouvindo de longe esse toque do faredão Fazer que é o tal de desce, o tal de chão, chão, chão Tal de desce, o tal de chão, chão, chão Vai lourinha no chão, morena no chão Vai gostosa no chão, 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 chão Vai lourinha no chão, lourinha no chão Vai gostosa no chão, 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 chão Bora juninho mix Médio grave tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você pular no chão Tô médio grave tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você pular no chão Tô ouvindo de longe esse toque do faredão Tô ouvindo de longe esse toque do faredão Fazer que é o tal de desce, o tal de chão, chão, chão Tal de desce, o tal de chão, chão, chão Vai lourinha no chão Vai gostosa no chão, 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 chão Vai lourinha no chão Lourinha no chão, 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 chão Se liga aí parceiro Duas ratinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Fatorizar todo mundo Pega Fora combina Tu pega aquela ali Que eu pego aquela Tu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu E pega a amiga dela Tá tudo combinado Vai Oi Valeu Germano, valeu Germano JG som Valeu Piu Piu do Palio Corrozeiro Vai Olha o Paipeiro Rei Se liga aí parceiro Duas ratinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Fatorizar todo mundo Pega Fora combina Tu pega aquela ali Que eu pego aquela Gula Se liga aí parceiro Duas ratinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Fatorizar todo mundo Pega Fora combina Olha como ela Olha como ela Vai Vai Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado Como é Como é Vai Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado E aí Juno Sacks Vai 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 Oh Morena Pra dançar Forró Grava Junior Mix Lodo Cedês Bora Pico Produções A barra do forró Equipe de vaquejada Samuel Costa Oliveira Bora Renato Né Alisson Vidal Olha a música nova Do reino Paredão É mais um do meu composto Arthur Atuns Bruno Machado E Canilão do forró É mais uma Nossa Uh Arthur Atuns Sumindo a cabeça Amor Se você acha que amar é fácil Tá completamente errada Parece mais que você tá forçando esse sentimento Porque seus atos não condizem com suas palavras E eu não suporto mais esse meu sofrimento Chega de fingir e de imaginar Isso é tudo bem entre a gente Então mostra pra mim sem prejanejar Como esse amor que você diz que sente Cansei de sofrer, cansei de chorar Porque diz que me ama e não me dá valor É fácil falar, difícil é fazer Saia da teoria e me ama e pra valer Me prove amor Me prove amor O que você fala você tem que fazer Me prove amor Me prove amor Saia da teoria e me ama e pra valer Me prove amor Me prove amor O que você fala você tem que fazer Me prove amor Me prove amor Saia da teoria e me ame pra valer Você acha que rodar é fácil, tá completamente errada Parece mais que você tá forçando esse sentimento Porque seus atos não condizem com suas palavras E eu não suporto mais esse meu sofrimento Chega de fingir e de imaginar que isso é tudo bem entre a gente Então mostra pra mim, sempre chamejar Todo esse amor que você diz que sente É sede de sofrer, é sede de chorar Alguém diz que me ame e não me dá valor É fácil falar, difícil é fazer Saia da teoria e me ame pra valer Me prove amor, me prove amor E você tem que fazer Me prove amor, me prove amor Saia da teoria e me ame pra valer Me prove amor, me prove amor O que você fala você tem que fazer Me prove amor, me prove amor Saia da teoria e me ame pra valer Me prove amor, me prove amor O que você fala você tem que fazer Me prove amor, me prove amor Saia da teoria e me ame pra valer Eu sou o rei, o rei da mulherada 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 Eu sou o rei, o meu paredão Eu sou o rei, o rei da mulherada Eu sou o rei, o rei da mulherada Eu sou gostoso e gosto de botar pressão Traga o seu paredão pra disputar com o meu Se teu som for pesado, meu som vai bater no seu Traga o seu paredão pra disputar com o meu Se teu som for pesado, meu som vai bater no seu Eu sou o rei, o rei da mulherada Eu sou o rei, o meu paredão E eu sou o rei, da boca que é parada Eu sou gostoso e gosto de botar pressão E eu sou o rei, o rei da mulherada Eu sou o rei, o rei do paredão Eu sou o rei, da boca que é parada Ninguém me pega, eu sou o rei do paredão E eu sou o rei, o rei da mulherada Eu sou o rei, o meu paredão E eu sou o rei, da boca que é parada Eu sou gostoso e gosto de botar pressão Traz a galera e vem pra cá Traz a galera e vem pra cá Traz a galera e vem pra cá Lá no seu paredão pra disputar com o meu Se teu som for pesado, meu som vai bater no seu Pega o seu paredão pra disputar com o meu Se teu som for pesado, meu som vai bater no cinto Eu sou o rei, o rei da mulherada Eu sou o rei, o meu paredão E eu sou o rei, tá com qualquer parada Eu sou gostoso e gosto de botar pressão E eu sou o rei, o rei da mulherada Eu sou o rei, o meu paredão Eu sou o rei, tá com qualquer parada Eu sou o rei, o rei, o meu paredão O rei, o meu paredão E eu sou o rei, o rei, o rei, o rei Boa na porta íntima no centro Na rua as cueca, nesse Ei, ei Ei, ei Convido na pista nesse momento Vem pro pé do morão É o vaqueiro Salfoneira Nizio Júnior Ele que traz na marca da sua cela É a cidade de Pau dos Ferros É Belvio Grande do Norte Aí a pista livre, autoriza, partiu É o vaqueiro rei que se apresenta Ele que tá conquistando o Brasil Vai lateado por Sarinha Vaqueira Já passa a volta, aperta Já confere o nó Já dá potência no braço direito Vai desequilíbrica Vamos dançar o sucesso do momento Toca ali todas as vaquejadas do Nordeste Lourdes Ceneis Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu trafaladazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que derrobei Onde tem vaquejada, olha que eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu trafaladazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que derrobei Eu disse rei, 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 eu sou o vaqueiro rei Eu disse rei, 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 eu sou o vaqueiro rei 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 Pronto, e aí, no céu, viu? Toca o vaqueiro rei O meu trafalado do vaqueiro rei, disse o Júlio Pó Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu trafaladazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que derrobei Onde tem vaquejada, olha que eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu trafaladazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que derrobei Ei, rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Ei, rei, eu sou o vaqueiro rei Ei, rei, eu sou o vaqueiro rei Olha que rei, 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 eu sou o vaqueiro rei Eu disse rei, 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 eu sou o vaqueiro rei Olha que rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Ei, rei, eu sou o vaqueiro rei Olha que rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Olha o vaqueiro rei Ei do corró O Marcelo Juninho passou Toca-lhes o Júlio aí, rapaz O do Lourinho tá junto com o Vaqueiro Rei Eu salo em Chilo Agradecer aí a todas as fãs que tocam o Vaqueiro Rei Todos os paredões que tocam o Vaqueiro Rei É show! E a ficha é fã Toca-lhes o Júlio Valeu, bateu A coxa, vai! Pio, Pio e José Lindo para o Vaqueiro Tati Altinho, vem coladinho Tava em sapato, escaradinho 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 Elas gostam de causar com teu bebê Com teu saco até voltar Elas gostam, elas gostam Elas gostam Tati Altinho, vem coladinho Tava em sapato, escaradinho Tati Altinho, vem coladinho Tava em sapato, escaradinho Tati Altinho, vem coladinho Tava em sapato, escaradinho Elas gostam de causar com teu bebê Muitas acham até voltar Elas gostam, elas gostam, elas gostam Olha a boba da bunda 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 Na minha boca e soma Meu parceiro Juninho Paxon Toca nesse Júnior aí, rapaz Meu patrão João Tartan Chaca, é mais do mato É de Magadeira É equipe de rodeio, olha o patrão João Se voa, se voa, só o meu estilo Meu parceiro Edson Cabrileiro e Rafael Fernandes Olha a pegada do porró aí Bora Juninho Mix, bora pequeno Mix Isso aqui é Nizu Júnior, rapaz Meu parceiro postou Eu tô de Hilux SW4 Rapariguerim, sou o rei escondado Eu tô de Hilux SW4 Rapariguerim, sou o rei escondado Roda um aro, vinte e dois Rapariguerim, sou o rei escondado Sou do meu paredão Desco um dedo na boca Hoje é noite Eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar calçando SW4 A Sofia vai Arralesca Aqui no banco de trás Vai o bolo do papai A Sofia vai No banco de trás Vai o bolo do papai A Sofia vai E no banco de trás Vai o bolo do papai A Sofia vai Bata-lhe escapar, toca nisso junto Que esforrova que tem mais Coragem de um mix Coragem de um mix Coragem de uma pera Gui do Belém Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos combates Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos combates Roda um aro, vinte e dois Cada vinho, brigão, louco Assumo meu paredo, peço com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valência Eu vou chegar casando, SW4 Ah, Sofia vai, a Valência vai No corpo de trás, vai no corpo do papai A Sofia vai, a Valência vai Entra, entra na SW3 Ah, Sofia vai, a Valência vai Que toca, toca nisso junto Vai no banco do papai A Sofia vai, a Valência vai Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sou um vaqueiro raitoso, um vaqueiro sonhador Na garupa do cavalo, vou levar no meu amor O meu padrão, seu cavalo, está de peito rasgado De tanto correr no mar, tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é da garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, é da garupa do cavalo O vaqueiro só correu, porque o boi se soltou Quando o apio a ponteira do gado, ele entrou Mas eu levo essa morena, porque foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, porque foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse minha filha só casar com um engenheiro Eu não criei moça nobre, papel rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, papel rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse tô indo já Sou matuto, sou vaqueiro, não pude estudar Sou um vaqueiro vaidoso, vaqueiro sonhador Na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Vaqueiro vaidoso, vaqueiro sonhador Na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Carro das lindas, também toca o vaqueiro rei Faredão e em moto, toca o vaqueiro rei Coragem e no mix Pequeno mix Calepson, equipadora Valeu Moisés, faredão do Hulk Celta, pancada, também toca desde o junho Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Onde é trabalho ver se vai parar, para, para Várias, para, 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 para O dia que carja sou niño ninguém vai nos separar Para, 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 para O dia que carja sou niño ninguém vai nos separar E hoje de manhã com a noite sentado tocou Fadei 116, eu não sei mais se eu vou A cara é lá de canto, me chamando pra beber Desmarquei a religião, eu já sei o que fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho O que a cachaça uniu, ninguém vai nos separar O que a cachaça uniu, ninguém vai nos separar Para, 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 porque a cachaça uniu, ninguém vai nos separar Para, 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 porque a cachaça uniu, ninguém vai nos separar Oi, Lu, porro! Madrugão, manche! O nome dele é Marliano, vai! E hoje de manhã quando deserta do futuro, fazer com desespero, meu, não sei mais se eu vou A galera me cantou, me chamando pra beber, desvaqueia a reunião, eu já sei o que fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou na trabalho mesmo e vá parar, 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 parar Porque a caixa su auninho ninguém vai nos separar A caixa su uninho ninguém vai nos separar Para, 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 parar, 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 parar Porque a cachaça uniu, ninguém vai nos separar Para, 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 para Porque a cachaça uniu, ninguém vai nos separar Valeu, Márcio dos Batiões Apaga a luz e vem deitar, viu? Esconta a raiva na minha boca Você sabe que o final da escola É mais amor e menos roupa Isso aqui é mesmo o Júnior Rio É pra se apaixonar por vaqueiro rei, Júnior Miss É bem legal, se a gente não cala a cabeça Daqui todo esse desistir Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as balas e tudo volta pro lugar Vem pra esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar É o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Esconta a raiva na minha boca Você sabe que o final da escola É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a bicha afluta É que a maluca, a brinca é boba A gente faz amor a noite toda E o resultado é mais amor e menos roupa Se a gente não cala a cabeça Daqui todo esse desistir Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as balas e tudo volta pro lugar Vem pra esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Esconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim da escola É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Acaba logo essa brinca é boba A gente faz amor a noite toda E o resultado é mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Aqui é uma em cima da outra Viu, Judim? É o povo dançando e o vaqueiro rei Viu, do lado, do lado, do lado Fui na rua, pega com meu carro rebaixado Passou no porta-marra, tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vem a volta na rua e chamei ela pra sair Ela secou vomita, a gente foi, caiu na barra A serra bar de vinho ficou mal impressionada Ela foi no banheiro e do lado ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Pagabundo 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 Pagabundo